Transcrição e Legendas Pedro Negri Com vocês agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri Com vocês agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri Com vocês agora? O teu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Sou teu templo Teu sacrifício O teu altar Vem queimar em mim Caia fogo Dos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus Eis aé Caia fogo Dos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus Eis aé Caia fogo Dos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus Eis aé Caia fogo Dos céus Queima esse altar Mostra pra esse povo Que a Deus Eis aé Queima ele Que o teu altar Que a Deus Que mosa Aeee Que a Deus Que a Deus Que a Deus Obrigado.